Olá você que está cansado de olhar no espelho e olhar essa pele que está com aparência morta, cansada, excesso de ruga, mancha uma aparência que está parecendo que você é mais velho do que você realmente é esse problema acabou hoje chegou o da Itália, da Europa, o sucesso que está fazendo a revolução você pode tirar de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de aparência removendo toda essa pele morta de mancha, gordura, marcas, pele oleosa do seu rosto sem dor, sem dor gente, pele nova sem dor chegou o kit Retrat, pega uma caneta, um lápis, anota esse número aí 0800-601-6200 e você vai pedir o kit Retrat um kit em 3 passos que você remove toda a pele morta toda a pele com mancha, toda a pele cansada, você vai removendo e vai rejuvenescimento e você pode ver na hora gente, tem 100 kits em promoção, liga agora durante o horário comercial tem 100 kits em promoção que você vai pagar em 6 vezes gente, imperdível, kit Retrat está em promoção os 100 primeiros kits, anote e seja rápido no horário comercial 6 primeiros kits em 6 vezes no cartão de crédito com preço que você não vai acreditar, mas não vai acreditar mesmo liga agora que são 100 peças, os 100 primeiros começam a ser felizes hoje Música Música O que é isso?